Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tchau. Cruzamento de Vitinho pela direita, cabeçada caprichosa de Hamilton, Matheus Oliveira fez o pivô. A pressa de lateral, a bola cruzou a zaga do Caxias que ficou perdida. Vitinho acreditou na jogada e Rosinho marcou o segundo. Vitinho arrancou e tocou para Matheus Oliveira, que com muita frieza... Olha o Vitinho, dominou, invadiu a grande área, fez o cruzamento para pintar o gol. Gol! Chega a marcação, recupera com o Léo Índio, o Léo Índio dividiu. A bola sobrou com o Filipinho, fez o lançamento lá no ataque para o Vitinho. Vitinho dominou lá pela esquerda, chegou a marcação do Pedro Henrique. Vitinho fez o lançamento, chega o Guilherme, vacilou, pode pintar o gol, bateu! Gol! E aí O que é isso? 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 O que é isso?